e fala aí pessoal beleza fala que é o francisco então pessoal hoje eu vou mostrar para vocês como abrir um ventilador e tirar só o motor para ser cortado eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês aqui como é que faz isso primeiro vocês tem que ter uma chave aí tá para ver ó por exemplo vou usar essa chave aqui ó e com a philips um pouco grande vou usar ela para tirar os parafusos outra coisa também cara esses parafusos eles sempre são um pouco duros de ser tirado porque devem estar há muito tempo e tal usando e o calor vai de uma certa forma vai soldando ele naturalmente aí tem que colocar um wd aqui um óleo para para ele ser tirado mais fácil bom então já coloquei um pouco de wd dele agora vamos lá vamos tirar os parafusos já foi e aí Cara, aqui eu gostaria que vocês depois falassem aí qual o valor aí das peças aí onde vocês moram aí do ferro preço do papelão, do papel, como é que tá o preço aí do cobre, alumínio também, porque aqui cara, onde eu moro, no Rio de Janeiro, não é muito caro não, mas é barato, sabe por que é barato aqui no Rio de Janeiro? É porque tem muito carinha de rua aí, muito morador de rua que vende, cara, aí os moradores de rua, eles pegam de uma forma ilegal, tipo assim, os caras que moram na rua, eles tiram bastante, é, eletricidade, sabe, eles cabem de força, aí vende, aí o pessoal do ferro velho, eles compram, alguns deles compram, Então eles compram um produto que não é regulado, entendeu, igual todos os ferro velho, ferro velho não tem, não tem como você ser padronizado Há uma coisa aqui que é bom salientar pra vocês aqui, ó, cara, essas pecinhas aqui, ó, cara, guardas, essas aqui são valiosas pra caramba, entendeu, vocês podem vender depois elas à parte Vocês sempre tentam guardar elas, que elas tem um valor legal, entendeu, parafuso se não tiver tirando, mete um WD Quando tiver parafuso, cara, sempre tento meter um WD, entendeu, essas elices aqui são mole de ser tiradas, são fáceis, sempre gira em direção contrária Outra coisa, aí desculpa o meu barulho, porque eu moro num local que passa carro direto, essa elice aqui, ó, você pode vender ela à parte A não ferro velho não vende no ferro velho não, cara, no ferro velho, se tu for vender aqui, ninguém vai dar nada, não dá 1 centavo, mano Então vende a parte, bota em alguma coisa aí e vende a parte, vende a um vizinho, vende a parte São valiosas, essa aqui, ó, pô, vale bastante, tá nova, tá nova, ó Existem algumas peças, cara, de ventilador, que vocês podem vender a parte, entendeu, não necessariamente no ferro velho vocês podem vender a parte, carcaça, corpo, vocês podem vender em tudo a parte, eu faço isso, vendo a parte guardo os parafusos, que às vezes também o parafuso, tem gente que compra o parafuso original por exemplo, esse aqui é um arno, esse aqui é um arno original e quando ele está com a fiação completa, ele vale um pouco mais entendeu, a fiação certinha, ele vale um pouquinho mais é bom você colocar na mesa um ímã, um negócio para o parafuso agarrar, para o parafuso não correr como é parafuso, parafuso igual criança, corre direto e às vezes você não sabe onde caiu, onde ele foi aqui ó pronto, isso aqui ó, você guarda, isso aqui serve, isso aqui é uma traseira para encaixar a parte da proteção da hélice é o pessoal que o parafuso é parafuso é complicado essa parte aqui já foi o objetivo não é aproveitar o motor você tem que tirar mesmo, então ele pode ser arrancado tirou o motor, essa aqui é a parte que do ferro velho, a mais valiosa essa parte aqui outra coisa, essa parte aqui é broco, também tem um valor legal, não é tão caro não, mas tem um valorzinho legal, melhor que ferro vale mais que ferro, entendeu? a parte da afiação, você tenta deixar toda toda completinha, você pode vender a parte como eu te falei aqui eu deixo só vou tirar o parafuso, que o parafuso é complicado tira esse aqui, esse também é vendido aqui, o parafus é complicado e o parafuso é complicado aqui ó tem um parafusinho aqui ó o meu parafuso aqui ó o parafuso ajustável aqui ó e ele vem aqui ó fica vendo o que é o mal lá no finalzinho ele dá uma uma apertadinha aqui dentro você pode pode tirar você pode tirar para vender a parte depois quiser vender o fio você pode ver também o fio a parte não tem problema mas guarda eu que como é que é dela aqui ó Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí só que é o sistema dele que é o sistema central essa fiação é importante que você não tira né cara porque é por essa fiação aqui que o pessoal vai vai reaproveitar se for vender o caso e o pessoal reaproveita pode colocar só o motor que a fiação está completa então é importante guardar ela então essa aqui eu vou guardar aqui ó eu vou guardar que eu vou vender a parte depois já foi tirado tudo a tirei isso aqui pode ser vendido também como tá não tem problema esse aqui é broco mesmo pode ser vindo como tá e aqui eu vou tirar só essa partinha aqui mas eu consigo tirar se não gostei também deixa como tá aqui E aí e aí tem parafuso que é é ruim de tirar para caramba tentar tirar com uma chave de fenda pequena simples é não vai não entra deixa eu ver uma philips um pouco mais robusta aí cara vou fazer o seguinte tira esse aqui mesmo não vou conseguir tirar ele e aí eu não vou conseguir tirar então para não acabar remoendo a chave deixa eu colocar mesmo vou ver se eu consegui tirar ele no manual e eu não vou tirar acho que dá para tirar manualmente eu tirei manualmente eu tirei manualmente então bom vai esse aqui então é isso pessoal objetivo era tirar esse aqui conseguir tirar depois é só cortar e vender então esse é como você vai desmembrar um vídeo para vender complicado é não é fácil mas quer um dinheirinho aí para conseguir o dinheiro tem que ter um sacrifício então valeu pessoal deixa aquele like lá compartilha o vídeo tamo junto valeu